Depois da onda de sequestros de pessoas albinas que se verificou um pouco por todo o país, a tranquilidade deste grupo social não mais voltou a ser a mesma. Em Iambano, por exemplo, os albinos receiam que a situação volte a se verificar. Felizmente, agora a situação já está calma, já conseguimos andar com alguma tranquilidade, naturalmente não total, porque se sabe que este problema existe a qualquer instante, vai voltar. Então há algum receio, mas não como antes. Sinto-me preocupado. O meu filho, só para lhe dar o exemplo, tem apenas 6 anos de idade. Esta é a fase em que as crianças só querem brincar. E, por um lado, não posso impedir a ele de brincar com os amigos. Eu preciso garantir que ele tenha a convivência normal com as outras pessoas. Mas, por outro lado, eu deixo ele brincar e fica aquela situação. Será que virá alguém mal intencionado e por aí fora? Os sequestros estão associados a práticas obscuras, mas a Associação dos Médicos Tradicionais de Moçambique, Ametram, distancia-se destes costumes. Ametram já apareceu oficialmente várias vezes a distanciar-se desse tipo de comportamentos, mas, mesmo assim, os nossos encontros são regulares. procuramos perceber o que é que está a acontecer no seio dos médicos tradicionais, se é certo que não é tão fácil assim, mas se já apareceu alguém com esta proposta de ter um órgão de um albino e por aí fora. E também a própria Ametram tem estado a disseminar mensagens de que não usa partes do corpo humano para nenhum tratamento. Em Amban, já estão a ser desenvolvidas ações para mitigar esta situação. Eu tenho organizado sessões de conversa. Eu penso que tudo começa a partir da mudança de comportamento. E a mudança de comportamento começa de nós. Então, por causa disso, eu tenho organizado sessões de conversa e clarificar às pessoas o que é ser portador de albinismo. É preciso que as pessoas entendam que esta pessoa só tem uma cor da pele diferente das outras. E nada mais do que isso. Portanto, são estas coisas que eu procuro clarificar para todas elas. Evitar o sol, evitar temperaturas muito altas e por aí fora. Procuramos conversar em torno disto com uma associação. Procuramos também fazer a distribuição gratuita dos protetores solares, porque uma das preocupações nossas é a questão da disponibilidade dos protetores solares. Só para ter uma ideia, o protetor solar, mais ou menos 500 mililitros, anda por aí, não menos do que mil meticais em farmácias privadas. E não existe nas farmácias públicas. Hugo Firmino, presidente da Associação Amor à Vida, acredita que a lei de proteção e promoção dos direitos das pessoas com deficiência vai ajudar a combater este mal. Eu acho que a lei só vai garantir, vai formalizar os direitos das pessoas com deficiência. Mas o básico é aquilo que eu tinha dito antes. Tudo começa a partir da mudança de comportamento. Hoje existe a lei que proíbe o consumo de álcool a condutores, mas mesmo assim eles conduzem. Portanto, não vai ser, com os protetores de deficiência, não vai ser diferente. Mesmo que se diga, não podes, vamos lá, não podes discriminar uma pessoa com deficiência, as coisas vão acontecer, na mesma. De acordo com a Associação Amor à Vida, existem na província de Iamban mais de 400 albinos. A Associação Amor à Vida